Olhem só que história bonita, que graças a Deus teve um final feliz. Ontem, por volta de 23 horas da noite deste domingo, uma criança, um recém-nascido, vamos falar assim, de apenas 20 dias de vida, nasceu novamente. Por quê? Porque ao amamentar, a criança, ela se engasgou, ficou engasgada. Só que a criança não deu, aparentemente, no início, nenhum sinal de que estava engasgada. Depois de alguns minutos, a mãe da criança percebeu, a criança mexendo os braços e foi aí o momento em que o caso se tornou mais sério. A mãe da criança veio até aqui à torre da guarda municipal do bairro Cacipesca, aqui na Grande Fortaleza, procurar a ajuda dos guardas municipais, que estão exatamente aqui, não apenas para tratar da questão de segurança pública, mas também, gente, eles têm preparo para salvar vidas. E foi exatamente isso que aconteceu. Vou conversar aqui com a avó da criança, que vai nos relatar como foi que tudo aconteceu. O susto foi muito grande na noite de ontem. O susto foi muito grande. Quando nós percebemos que ela estava engasgada, que na hora que ela engasgou, a mãe não percebeu imediatamente, né? E ela ficava agitando muito os braços, as pernas, e ela deu um choro e um suspiro. Foi quando eu fui lá ver e ela estava engasgada. E a gente fizemos o procedimento, mas não tivemos muito êxito. Foi quando eu lembrei da guarda municipal e viemos até aqui e pedimos ajuda a ele. Eles fizeram o procedimento, né? A criança chorou e ela soltava uma barba pela boca. E ela chorou e depois que ela começou a chorar, ele nos orientou a ir até o UPA para ver se estava verdadeiramente bem com ela. E graças a Deus deu tudo certo. Nós só temos a agradecer a ajuda da guarda municipal, né? E de Deus, pela misericórdia de Deus sobre a vida da Abigail. A gente vai falar aqui também com o inspetor Eni Souza, da guarda municipal. É, inspetor, assim que o caso chegou aqui, como foi que a guarda agiu? É, assim que o caso chegou, os guardas tiveram de plantidão, como eram as crianças, realizar os primeiros socorros, certo? É, com a, botando a criança de bruxo, é, realizando a massagem Heilish, certo? É, de imediatamente quando a garotinha já começou a chorar e a babar, certo? É, eles pegaram a composição, é, do S de Oliveira, que é o GD que trabalha à noite, certo? É, pegaram a avó da criança e o bebezinho levaram para a unidade de saúde UPA aqui da Praia do Futuro. Chegando lá, foi prestado os primeiros socorros lá com o médico, certo? O pediatra. E, viu que estava tudo bem com a criança, sem nenhuma sequela, liberaram. E os guardas, a composição, trouxeram a garotinha em casa. Quem quiser ligar aqui para a torre para pedir ajuda, não questão só da segurança pública também, dos serviços sociais que a gente presta aqui para a comunidade, certo? É ligar para a torre 34-335-466, o telefone da torre fixo. E o telefone da VTR 984-39-4413. Os dois telefones, esses telefones são 24 horas, certo? Nós estamos aqui 24 horas de plantação. Essa torre, ela não para, prestando serviço aqui a toda a comunidade da torre Cacipésica, viu? Da comunidade. Muito obrigado, inspetor, pela entrevista. E a mãe está feliz, né? Estou feliz. Agradecer a todos que ajudaram, né? E a Abigail, graças a Deus, está bem agora.